Aplausos 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 O barato de barato, escala, coisa lá assim, guardando a garagem, guardando a casa da minha irmã no condomínio E aí, eu vou dar um carro aqui, tá? O carro é bom, gente Olha o Zó e o outro leão, Júlio Nossa, o Júlio também, você conhece o Júlio Olha só, olha só O Papa é pop, o Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a cima a roupa O pop não poupa ninguém Coloca na escraça Coloca na escraça Coloca na escraça Coloca na escraça Emporим Egypt!!!! Para qualquer coisa Mais nova As pessoas são mais Quem tá salvo, o papá é pobre, o papá é pobre, o papá não poupa ninguém, o papá levou o mentiro a queimar roupa, o papá não poupa ninguém. O papá é pobre, o papá não poupa ninguém. O papá levou um tiro aqui na roupa O papilhão boba E quem? Daqui do povo da praia tão legal O que acontece ali no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos ser mais O corpo da cidade até a beira do cais Mais do que um bombonzinhado Nós queremos estar do seu lado Nós tamo entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Traz uma farofia galinha Rezão de caminha, vidro alinha Repara um lugar nessa linha Usando a chico olhar sua aldeia O fura é sua laia O fogo de Carraia Sai da pecaria Vou lá na baia Agora Vamos fazer o sombra O fura é sua laia O fogo de Carraia Sai da pecaria Vou lá na baia Agora Vamos fazer o sombra O sombra É caro!